A minha mãe trabalhava de cozinheira e as minhas irmãs ficavam aqui, outra ali na casa Eu era uma espécie de nômade, eu me virava E ela, plá, mal que eu paguei um dinheirão, digo, ah, é guerra? Tá bem, se meter a mão no buraco do pano só sai de cem mil, hein? É, mas não vou puxar que não fica bem E Telvina vai ter outra lua de mel Você vai ser madame, vai morar no palácio e hotel Eu vou comprar o nome da um senhor Marquês, moregueira de pescote E um professor de francês, por amor Eu vou trocar seu nome pra madame pompador Até que enfim agora sou feliz Vou passear em Europa toda até Paris E os nossos filhos do alto interno Eu vou todos no colégio interno E telefone pra mané do armazém Alô? Eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente, que Telvina me chamou Está na hora do batente Mas de repente, Telvina me chamou Ele disse, acorda, Vargulhino, sai pelos pontos que na frente Tá assim de gente Foi um sonho, minha gente Na Fenícia era onde a gente se reunia É importante porque ali ficava a concentração Do pessoal do samba, né? Então ali ficávamos ali E ali a gente era solicitados Para irmos cantar aqui ou lá nas boates de lona Aquelas coisas e tal Círculos e coisas assim e tal Iamos defender um troco pro fim de semana pra feira e tal Porque como sempre A vida no início de carreira Não era boa pra nós Moreira da Silva contra o 007 Começa o filme contra o 007 São também Santos como a Claudia Cardinale Com seu decote italiano Ela é tão bela Que ninguém vê os james bondes junto dela Os dois se hospedam na concentração do Santos Entretanto, ninguém sabe porque é Que ela desfila de biquíni na piscina E na maior intimidade com o Pelé A bonitinha não percebe A tabelinha que ele faz Ele encontrou a Cardinale Dá-lhe um beijo e avança mais Gol do Brasil O temperamento latino é fogo E nesse instante Que james bonde dá um flagrante Diz que o Pelé tem que pagar pelo que fez Então em luta corporal no 007 Vai abater o jogador com o soco inglês Porém Moreira quer assistir a toda cena Entra sem pena vai no 7 e manda o pé Pra mulher raia e antes que caia dá-lhe um toco Dá para o soco e livra a cara do Pelé Moreira leva, já me responde para o dops E na fofoca, mais fofoca que eu já vi Vem jornalista, embaixador, inglês se irrita E Ita na fita, todo Itamaraty, aí Moreira leva Cláudia Cardinale Para jogar um pififafo em Guarujá Um ambulixem com bem-vindos a nanobraz E canta o samba de Vinicius de Moraes Cláudia confessa o seu amor por morangueira Faz a besteira de dizer que o ama com fé Só foi a Santos com 007 Para ajudá-lo a rapidar nosso Pelé Rouba Pelé pra não jogar contra a Inglaterra Porque os ingleses sofrem de alucinação E toda noite vem um fantasma de chuteiras Fazendo gol no gol da sua seleção E vem o time brasileiro se sagrando campeão Termina o filme com Moreira derrotando o espião O que está lutando é derrotado e acabou sua missão Até que um dia eu fui parar no Cassino Atlântico O César Ladeira estava sentado a uma mesa de lá do Cassino O Silvio Carlos também estava por lá e tal Eu não estou sabendo de nada Quando eles me anunciaram Moreira da Silva Eu entrei e comecei a cantar o samba de Bré E fui aplaudido por uma plateia heterogênea Está certo? Estou certo ou errado? Aí o César Ladeira viu aquele sucesso assim entre gregos e troianos Me chamou a mesa dele e disse Vai assinar contato comigo amanhã Ali que vem gregos Aí o povo que sai hoje correndo pra cá Pra ver assim a moça e coisas assim que tais Corriam pra me ouvir Mas eu dentro da minha humildade não estou ligando pra isso Eu sou humilde mesmo Aconteceu isso Então foi um sucesso louco E aí as mulheres, as mariposas voando em torno da minha luz É isso que sai hoje O Morengueira ia cantar num circo Vinha as mocinhas com flores pra ele A gafieira segue o palicalmente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas é porém que de repente O pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o doga, um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a da Guimara Toda certinha dentro de um vinte do saco E do lado um carapato Foi tirada pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o doga rebolar sem baboler A porta fecha enquanto o turma não vai Quem está de fora não entra Quem está de dentro não sai Mas a orquestra sempre foi uma providência Tocando alto pra polícia não manjar A hora e nesta altura como o padre da rotina O cristão virá surgir e põe as coisas no lugar Segura o homem! Agora a poupada! 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 Eu me acompanhava ali com o pessoal do violão Aquelas coisas E ele me deu uma música Não tinha propriamente dito uma música Ele me deu quatro linhas Assim do quadral E tal E não tinhaodu na poupada Não tinha coisa nenhuma E eu então achei que a ideia era boa Que era um jogo proibido E eu enchi da minha cabeça uma opção de coisa Eu cantei e no fim falei sem acompanhamento, esperando depois no final um acorde final. Entendeu? Você é amendo o ar, na laringe do atalho, ele gemeiai, mas Deus do céu não pode tomar, eu vou morrer vou me acabar. Então, daí, começou o sábado de breque, sábado de breque, sábado de breque, sábado de breque, houve, mas, naturalmente, alguns escritores que acharam que não era nada disso, que alguém já havia feito, que tal, que eram simbioses, que tal, tá bem, seja o que for, mas ficou nessa parte diferente. Mulher da Silva é diferente. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega e isso não é direito bater numa mulher que não é sua, deixou a nega quase nua, no meio da rua a nega quase que virou presunto eu não gostei daquele assunto hoje venho resolvido, vou lhe mandar para a cidade de pé junto vou lhe tornar um defunto você mesmo sabe que eu já fui malandro malvado somente estou regenerado cheio de malícia nem trabalho a polícia pra cachorro nem até no dono do morro mas nunca buzei de uma mulher que fosse de um amigo agora me zaguei consigo hoje venho animado a me deixar todo cortado vou dar-lhe um castigo meto no aço no abdome e tiro fora o seu umbigo aí me tira o aço quatro dedos de solinho gente que tá pensando que anda só pra tu fundo rapaz que que há não, mas tá na voz fogou comigo porta de garagem curarinho de palhaço tem que entrar no aço eu falei mas bonequeira você me feriu é claro você me desrespeitou mexeu com a minha negra você sabe que em casa de vagabundo malandro não pede emprego tá armado o vagulino eu quero ver gordura que a banhista cara e comigo tem que ser o vegetal por causa do colesterol me tinha mão na doona saquei da peixeira eu sou de pernambuco é mas naturalmente que é uma honra que me deram eu nasci no Rio de Janeiro aí peguei o vagulino pro duodeno fisico e bilhar e fez-lhe uma tubagem ele caiu bom todo ensanguentado e as senhorias e as senhoras como sempre nervosas meu Deus esse homem morre moço coitado olha está se esvaindo em sangue então vem aquela baba de quiabo e a senhora dá-lhe a canforado penicilina e septomicina crebiosa e trazida você nascei bem mas um já estava na horizontal agora o malandro que é malandro não denuncia o outro espera pra tirar da forra então diz o malandro vocês não se afobem que o homem desta vez não vai morrer seria montado pra valer vocês botem terra nesse sangue não é guerra é brincadeira vou desguiando na carreira a justa já vem e você diga que eu estou na fronteira enquanto eu vou me desguiando vocês vão ao distrito ao Derenusca se desculpando olha o malandro apaixonado que acabou se suicidando quando eu criei o samba de breque não queriam admitir o samba de breque no rádio porque falavam navalhada tiro não sei o que e não queriam admitir mas eu cantava nas boates de londos que são no circo nos cinemas mas podiam me defendir pra se topar uma encrenca basta estar distraído e ela um dia aparece não adianta fazer prece eu vim anteontem lá da carreira com a minha negra Cecília quando gritaram olha o Padilha antes que eu me desguiasse um tiraporte aborrecido me abutuou quem disse tu és eu não mas eu me chamo Francisco trabalho com o sou estimador posso provar ao senhor me sou um moço de óculos e pão me deu pescoção bate com a cara no chão e foi dizendo eu só queria saber quem disse que é trabalhador tu és salário que é jogador essa macaca a teu lado é uma mena mais forte que o banco do Brasil é uma já longe esse desvio que jogou uma melancinha pela minha calça grande o cascou do cunil eu bambiei ele sorriu apanhou uma tesoura o resultado dessa operação é que a calça virou calção na chefatura um barbeiro sorridente estava à minha espera ele ordenou raspa o cabelo desta fera não está direito do seu quadrilha me deixar com o corpo raspado eu já apanhei no resfriado isso não é brincadeira pois o meu ato lido era tipo cabeleira não volto mais a gafieira ele quer ver minha caveira eu hein se ela me desguia a tempo ele me raspa até as aquecilas o homem é de morte eu não pedi a nada ninguém nunca pedi nunca pedi porque implorar só a Deus quem tem dois braços não pode descarar a mão a caridade tem que trabalhar não assaltar nem roubar nem matar vai trabalhar nem que seja de ser vento pedreiro está duro para ter o seu sustento o seu dinheiro esse é assim esse é o meu pensamento desde menino vai trabalhar oi 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 mesmo assim às vezes não estou aprendido eu amei e não venci fui louco hoje estou aprendido foi-se o meu sonho azulado minha ilusão mais querida perdi o meu bem amado minha esperança na vida fui louco eu pensei implorei sua amizade tudo na vida cansa loucuras da mocidade implorar implorar abri vamos nessa eu amei e não venci fui louco hoje estou arrepentido bichão aqui de Murengueira veio nosso amigo Miguel Gustavo e eu adorava o Miguel Gustavo e até hoje guardo ele na minha memória como aquele amigo que ele foi não só meu como de todos eles de todas as pessoas ele era um cara de um gentleman um vento divino tanto ele como a senhora dele no sagrado e fiquei muito triste que a passagem dele achei que chamaram ele muito cedo com 49 anos ele tinha muito pra dar ainda muita coisa pra dar o rei do gatilho super bang bang de Michael Gustavo o homem que atirava em nome da lei apavorados com a ausência de Kido Murengueira o mais temível pistoleiro de vestida os big shots de Hollywood o convidaram para salvar a meca do cinema depois de marchas e contramassas aquele papo curado chegamos a conclusão que a hora é essa e vamos nessa o começo filme com o garoto me entregando um telegrama do Arizona onde um bandido me lascar um pandoreiro transfiado que era o bambana da zona e não deixava nem de fundo descansar dizia o gente que eu seguisse em seu socorro a diligência do oeste nesse dia levar gente beudora ali do banco a guia de prata onde a mocinha costumava me encontrar aí a mocinha vem urgente pois estou morta de medo só tu poderás salvá-los beijos da tua mãe tirei da cinta dos revolveres que atiram sei que eu precise nem ao menos me coçar assinei para um cavalo que passava do outro lado e com o bandido mascarado fui lutar meti o peito em tempão lá pro xerife passei direto no salão fui me encostando no balcão com o chapéu se bate nos olhos ninguém conta de que o bandido me esperava a traição cuidado morena era um índio meu amigo que sabia das intenções do bandoleiro contra mim e advertia ao seu amigo do perigo que corria depois da vida mas isso não fica assim a essa altura o cabaré em polvorosa já tinha o cheiro de cadáver se espalhando ouveu suas pâncias de matar o Ritchcock e eu em close-up pro bandido fui checando aí close-up é quando a gente é levado pelo cameraman pra cima do vídeo então uma carinha assim como essa fica desse tamanho mostrando todas aquelas desgraças feitas pela ação natural do tempo parou o show as bailarinas se esmaiaram fugiram todos só ficando ele ele atirou eu atirei e nós jogamos tanto tiro que até hoje ninguém sabe quem morreu eu garanto que foi ele ele garante que fui eu só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva eu nunca fui de dar refejo ao inimigo como o filme bang bang vale tudo o casamento da viúva foi comigo tem um final onde o final é meio impróprio eu não digo vou dirá próxima semana se quiser ser meu amigo eu de cowboy fico gaiato mas não fujo do perigo eu vou conservar até a morte a tradição a música popular brasileira oi 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 o oi oi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto